Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamentos tão livres quanto o céu, imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo, poder todas em fronteiras Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira Me encantar com um livro que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso, poder falar a verdade Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta ao pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, planta coração Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear, feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel É um vento que passa e que leva Raio ao brilho de cor amarela Planta ao pé no chão O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, planta coração Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear, feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Perfume bem me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear, feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear, feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Sem destino살 Fale, tem uma estrela só não é constelação Quinta, colorir papel Celebra Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia um livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteiro e não pela metade Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Bebê Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia um livro, ligue a TV Telefone Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteiro e não pela metade Vai celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Música Serena Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Chalanda Se lembra Se lembra Se lembra